Oi, tudo bom? Bora pro modelinho de hoje? Hoje eu vou fazer um modelinho de canto aqui pra vocês, tá? Eu fiz esses três aqui pra dar tempo de secar Deixei essa aqui pra gente fazer junto A gente vai fazer duas peças, né, aqui assim De canto Vamos fechar, vai ficar tipo o coraçãozinho, ó Agora eu vou pra parte seca que secou pra gente dar continuidade Deixei aqui só pra mostrar pra vocês Agora a gente vai trabalhar dentro dela Porque a gente fez o nosso esboço aqui Agora a gente vai trabalhar dentro A nossa florzinha de canto Tenho uma matizada aqui pra mim vir pra cartela A gente vai fazer isso aqui Talvez dá pra vocês verem A gente vai fazer assim, ó Vamos pegar aqui e fazer isso aqui Vamos dar um contorninho nos nossos bolsos aqui, tá? Vai dar uma segunda limão Tá molhada, então eu vou dar a volta aqui E eu vou pegar essa daqui Fazer a mesma coisa Agora a gente volta pra segunda limão aqui A gente vai fazer uma florzinha de canto hoje, tá? Bem simplesinha Vou deixar secar Nesse meio tempo a gente vai fazendo outra coisa Vamos fazer a nossa folha Vou fazer uma folhinha aqui Enquanto ela seca, tá? Vou fazer uma folhinha bem aqui no meio Assim A gente vai fazendo alguma coisa Enquanto ela seca A gente vai trabalhar lá dentro, tá? Vamos mostrar a florzinha Gente, eu tô com esse pincel aqui Esse pincel aqui é da Keramik É no lançamento Muito bom E o filhete eu vou usar esse aqui, ó O bom desse pincelzinho aqui É que ele já vem adaptado Esse aqui é da Miss Friend, tá? O filhete da Miss Friend já vem pronto pra você usar Não precisa nem adaptar E esse lançamento da Keramik aqui Eu comprei esses dias Eu tô gostando dele Muito bom Agora a gente vai fazer uma meia lua aqui dentro Meia lua não Um botãozinho aqui dentro Vamos trabalhar dos lados Fazer duas vírgulas dos lados Enquanto seca o nosso botãozinho Segunda de mão em todos os traços Tá bom? Tem que pôr uma segunda de mão Pra gente realçar o nosso desenho Vamos pra segunda de mão Segunda de mão aqui Aqui também Na nossa zílvula Doze vírgulas aqui no canto Tá? Vamos esperar a secada Nesse meio tempo Vamos trabalhar aqui O tempo hoje tá bem fresco aqui Então não tá secando É... Rapidinho Vamos ter paciência, né? A gente tenta fazer o vidro Não fica longo Mas acaba ficando Aqui, gente Vamos voltar aqui Pro nosso botão Que ainda tá molhado A gente vai fazer Outro botãozinho aqui dentro, tá? A gente vai fazer Outro botãozinho aqui dentro Nossa, a pradinha Bisseca, né? A gente vai fazer lambosa Porque tem que esperar secar Vou fazer um outro botãozinho aqui dentro Assim Tá bom? Esperem secar aí, meninas Esperem secar Nesse meio tempo aqui Enquanto lá tá Enquanto lá ainda tá secando Eu vou fazer o mesmo traço Que eu fiz aqui nesse Que vai ser tudo A mesma florzinha, né? A gente vai fazendo O mesmo traço aqui Enquanto vai dar tempo Do outro secar Enquanto vai secando Lá a gente vai fazendo Bom, meninas O negócio é o seguinte Dá uma curtida No vídeo aí Tá? Compartilhem o vídeo Para as outras meninas O canal crescer E eu poder trazer Mais vídeo aqui Para vocês, tá? Dá aquela animadinha Na gente, né? Tá? Bontando aqui O que a gente vai fazer Dá uma olhada Vamos Repetir o processo Nesse aqui Enquanto o outro cega A gente vai revezando Aqui, tá? Agora eu vou pegar No conto desse portão Aqui de cima Que a gente fez Vamos levar para dentro Desse pequenininho Aqui dentro Tá? Não sei o que A demora Tá molhado O meu tá molhado Esperem você cair, tá? Aqui a gente vai fazer Tipo uma vírgula Aqui, ó Vamos levar aqui Certo? Segunda de mão Ok Aqui a gente vai pegar E vai fazer Um fio coletivo Para dentro Assim, ó A gente vai puxar Para dentro Aqui a mesma coisa Tá molhado O meu Mas dá para vocês Verem aí, né? Esperem secar, meninas Segunda de mão Agora aqui A gente só vai fazer Um botãozinho Aqui embaixo Para ficar aquelas Para ficar as corvinhas Quero que fique aqui O botãozinho Bem aqui Viu? Ficou aquela corvinha Embaixo Corvinha aí embaixo Segunda de mão Tá bom? Essa florzinha É muito bonitinha De canto E muito simplesinha, tá? De fazer Agora com aquele Pincel filete Miss Friend Que eu falei Para vocês Que é muito bom Que ele já vem adaptado Não precisa A gente estar adaptando Ele Já vem com as cerdas Muito bom Bem adaptadinho Esse daqui, tá, meninas? Eu creio que tem Um cabinaceria Que tá tendo agora Filete Que ele também Não precisa De adaptar, tá? Gente, as poucas Tá gritando ali Continuando Esse vídeo aqui Ai, vocês podem fazer aí Risquinhos Tá? O que vocês acharem Melhor Minha cartelinha Tá dançando aqui Deixa eu fazer isso aqui Eu vou pôr Eu gosto muito De paetê, meninas Eu amo paetê Pedraria Eu até que gostava Pôr Pôr em vez de quanto Mas o pessoal Tá usando muito Aquelas unhonas Sabe? Aí a pedrinha Dá muito volume Daí eu prefiro Um paetêzinho Pra dar um brilho Aí se expõe aí Pedraria O que vocês acharem Melhor, tá? Então a nossa florzinha De hoje É essa aqui Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Música 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 Música